Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Baroni. Olha só, o Marcos Correia fez um vídeo bastante completo descrevendo toda a história e tudo sobre o Canip 11. Então, muito importante para quem gosta de conhecer o maior fundo imobiliário do Brasil, Canip 11 com o Marcos Correia. Mas antes, quero lembrar a todos vocês de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, de todo o material disponível que a Suno colocou aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, Marcos Correia, tudo sobre Canip 11. Fala pessoal, estamos aqui novamente para a gente falar de mais um fundo, entender um pouco mais da tese, entender um pouco mais da estratégia, ver o portfólio e ajudar você aí com os seus estudos. Antes de mais nada, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá uma olhada aqui na descrição que a gente sempre deixa um material super bacana para vocês. E o fundo de hoje é o Canip, K-N-I-P 11, fundo da Quineia. Não confunda com o KINP, que é o K-I-N-P, que é um outro fundo também da Quineia, mas não tem nada a ver um com o outro. Esse daí, inclusive, é até mais restrito, é de desenvolvimento. Esse não é o que a gente vai falar hoje, hoje a gente vai falar do Canip, que é um fundo de papel. Então eu separei alguns dados aqui para a gente, como sempre, dados básicos, dados técnicos, algumas coisas sobre o portfólio, para você entender um pouquinho da tese desse fundo e, principalmente, entender algumas características únicas desse fundo, algumas curiosidades sobre ele. Então vamos lá, primeiro os dados básicos. O Ticker é o K-N-I-P, como eu falei, K-N-I-P. Ele chama a Quineia Índice de Preços, que já é um spoiler do que ele faz da vida. O Setor é de papel, então ele é um fundo que investe principalmente em Cris. Ele é gerido pela Quineia, a administradora é a Intrague. Ambos, a gestora e a administradora, são do grupo do Itaú. Então é praticamente tudo Itaú aqui, mais um spoiler do que eu vou falar mais para frente. Ele tem cinco anos de idade, mais ou menos. Ele é lá de 2016, gestão ativa, taxa de administração 1% e não tem taxa de performance. Em questão de dados técnicos, aqui que é uma parte que eu acho super interessante, que o K-N-I-P, ele é o maior fundo da nossa Bolsa, disparadamente. Eu peguei todos esses dados aqui que vocês vão ver, do relatório gerencial de novembro. Então são dados super recentes, pelo menos na data que eu estou gravando aqui este vídeo. E também peguei algumas coisas do site oficial do fundo. Para quem não sabe, alguns fundos têm sites oficiais com algumas informações, até às vezes algumas informações adicionais, além do relatório gerencial. Então falando de dados técnicos, o K-N-I-P tem 7 bilhões de reais de patrimônio. Ele é o nosso top 1 da Bolsa. Se você pegar o segundo colocado e o terceiro colocado no ranking, você vai ver que ambos somados vão dar ali um pouco mais, ou mais ou menos, 8 bilhões de reais e sozinho o K-N-I-P tem 7 bilhões. Então ele é quase a somatória da segunda e terceira posição. Inclusive essa diferença de 1 bilhão mais ou menos já se provou em não ser uma dificuldade para o K-N-I-P captar em emissões, porque ele já fez duas emissões bilionárias, conseguiu captação fácil e rápido. Então é um fundo que tem um potencial de distribuição e captação muito forte também. O valor patrimonial por cota dele, na data que eu peguei, que foi no dia 5 do 12, ele estava em valor patrimonial de R$99,35 e ele estava sendo negociado a R$101,82. Isso pode ter variado um pouquinho desde quando eu peguei esse dado. Isso dá um PVP de 1,02, então praticamente ali sendo negociado no valor patrimonial. O dividend yield dele, 14,26%. Então ele tem dado um retorno bem alto, mais de 1% ao mês, se você fizer divisão. Ele tem mais de 60 mil cotistas, então apesar de ser o maior fundo que a gente tem em termos de patrimônio, ele está longe de ser o maior em base de cotistas e vocês já vão entender o porquê. Liquidez média diária. Ele tem um pouco mais de 11 milhões de reais negociados por dia, que é uma marca impressionante para fundos imobiliários. Se você estiver olhando ações, realmente ações dá um coro nesse número aqui, mas para fundos imobiliários é um número muito expressivo. Inclusive ele é o top 2 em termos de liquidez. O top 1 seria o KNCR, também fundo da Quineia, irmão do Canip. E a gente vai entender já já a diferença desses dois também, porque eu acho que vale a pena, é pertinente à nossa conversa aqui. E para finalizar os dados técnicos, a gente teve nos últimos 12 meses uma valorização, na verdade uma desvalorização de 8,52%. Então vamos agora falar um pouquinho do objetivo do fundo e falar um pouquinho do portfólio dele. Então eu peguei essas informações lá do relatório gerencial de novembro e ele foca no investimento em CRIs, que nem eu falei. Se você olhar os gráficos de onde está alocado o dinheiro e também qual indexador, porque ele é um fundo de papel, você vai ver que ele está praticamente todo alocado em CRIs, tem um pouco de caixa ainda para alocar. A parte de fundos imobiliários é quase insignificante, porque é menos de 1%, mas então praticamente todo o CRIs. E em questão de indexador, ele é praticamente todo IPCA. O que tem de selic ali é o caixa, então a gente desconsidera aqui para o nosso pequeno estudo e ele tem praticamente todo IPCA. Essa era a informação que eu falei que era spoiler, lembra que o nome dele é Kinea Índice de Preços? Então aí vem o índice de preços, é porque ele foca mais no IPCA. Então o portfólio dele é para ser mais focado IPCA mesmo, praticamente 100%, como a gente vê aqui, mas pode ter alguma coisa pontual. Então tem outro índice de inflação na carteira, tem 1% de GPM. Em termos de tamanho de portfólio, pensa, 7 bilhões de reais. Então ele tem muito dinheiro dentro do fundo para fazer muitos investimentos, não é à toa, ele tem 86 CRIs. Então é uma carteira bastante diversificada e dois fundos imobiliários. Mas de novo, uma parcela muito pequena, menos de 1%, quase 0,5%. Mas é um fundo muito grande, muito diversificado, só que ele é concentrado, faz parte da estratégia dele ser concentrado em IPCA. Falando um pouquinho sobre taxas, eu acho que é interessante em fundos de papel vocês olharem sempre como era no passado, um ano para trás mais ou menos, e como está hoje e como o portfólio transformou nesse período. Então de um ano para cá, o Canipi tinha lá alguma coisa por volta de 60 CRIs e agora ele tem 80, mais de 80 CRIs. Mas a parte que eu quero destacar para vocês são as taxas, as taxas médias dos CRIs. O que é a taxa média? Se você olhar um CRI, você vai ver que o CRI é, no caso do Canipi, IPCA, ele remunera IPCA mais uma taxa. Essa taxa, ela muda dependendo de qual CRI você compra, como ele é estruturado, quando você compra, quanto você paga, qual setor, várias coisas influenciam essa taxa. Então o que você quer, idealmente? Fundos que consigam melhorar essas taxas com o tempo. Comprar CRIs com taxas melhores, melhorar a média da carteira e tudo mais. Então se a gente olhar aqui as taxas, você vai ver que na esquerda a gente tem novembro de 2021 e na direita novembro de 2020, então um ano atrás. Se você olhar aqui o yield médio, esse número da esquerda, você vai ver que hoje ele é 7,26% e um ano atrás ele era 6,14%. Então houve um belo aumento de pouco mais de 1%. Em questão de prazo médio também houve um pequeno aumento, então ele aumentou um pouco o prazo médio da carteira, também é importante a gente dar uma olhada. Mas eu queria dar ênfase mesmo na parte da taxa, então você vê que com o tempo ele conseguiu aumentar a taxa. E faça isso com os seus fundos de papel, com todos inclusive. Veja como o gestor conseguiu trabalhar. Óbvio que isso vai depender bastante do cenário, porque às vezes não dá, às vezes o cenário é um cenário mais negativo, não tem tantas taxas mais interessantes, pode acabar caindo um pouquinho, faz parte. Mas veja como o gestor conseguiu trabalhar os cenários ao longo do tempo, a diversificação da carteira, as concentrações ou as não concentrações da carteira, e vê como que ele foi evoluindo o portfólio, sempre tentando agregar mais valor. E assim você consegue ver melhor também, já fica a dica para vocês estudarem a gestão. Uma gestão que consegue melhorar as taxas, melhorar a diversificação, melhorar a segurança, melhorar o perfil de crédito, ele consegue melhorar com o tempo, é super positivo para o portfólio, e super positivo para você avaliar a gestão também. Mas continuando, eu peguei essa imagem aqui lá do Status Invest, porque eu achei ela super interessante. Uma característica que eu já mencionei do Canip, é que ele é muito líquido, ele negocia mais de 11 milhões de reais por dia, na média. Então, ele é um fundo que outros fundos usam para ter um caixa mais eficiente, então em vez de deixar ali investido no CDI, pode colocar no Canip, por exemplo, porque ele é muito líquido, é muito fácil de você comprar e vender cotas deles. Então, muitos fundos têm cotas do Canip. E eu peguei aqui nove deles, essa lista é bem maior, vocês podem entrar depois lá no Status Invest e olhar, mas aqui tem nove, sendo que você tem aí alguns grandes nomes nas primeiras posições. Você vê que o BCFF tem 2,3% do Canip, quase um milhão e meio de cotas que ele tem. Então, você consegue ver que são proporções bem grandes, eu achei isso aqui um fato bem curioso, bem interessante para vocês. Em questão de rendimento, eu acho legal, assim, não tem nada muito curioso nesse gráfico, mas o ponto que eu quero trazer para vocês é que fundos de papel, geralmente, não tem um rendimento linear. O gestor pode até tentar dar uma linearizada, deixar mais parecido um mês com o outro, mas você vê o gráfico aqui, que desde 2017 é sempre um sobe e desce, sobe e desce, porque depende do mercado. Se o IPCA sobe, então vamos ter rendimentos maiores, no caso do Canip. Se o IPCA desce, vamos ter rendimentos menores, porque todas essas oscilações no índice influenciam os CRIs. Você consegue ver isso nesse gráfico e você vê que em 2021, principalmente, houve um aumento, assim, expressivo em comparação com os outros. Por quê? Por conta do IPCA, por conta da subida do IPCA. Inflação está subindo, no caso do Selic também está subindo, o IGP já subiu. Então, todos esses índices influenciam os papéis que têm esses índices na carteira e o Canip está sendo beneficiado por conta do IPCA. Então, se o IPCA continuar subindo nos próximos meses, ele vai beneficiar também o Canip em termos de receita. E, por fim, eu quero trazer aqui umas curiosidades para você, porque, assim, o Canip, apesar de tudo que eu falei, apesar de ser o maior fundo da Bolsa, apesar de ser um dos mais líquidos da Bolsa, ele é para investidores qualificados. Ele não é um fundo aberto para todo mundo. Mas, poxa, ele tem mais de 60 mil cotistas. Como isso? Pelo menos um tempo atrás, não havia um bloqueio de negociação desse fundo. Então, qualquer pessoa podia comprar, seja investidor qualificado ou não. Hoje, as corretoras já começaram a colocar esse bloqueio. Então, provavelmente, se você entrar agora no computador digital a Canip para comprar, você talvez não consiga, porque tem esse bloqueio. Não sei se todas já bloquearam, mas a maioria já bloqueou. Então, ele é só para qualificado. O que é um investidor qualificado? É um investidor que tem, pelo menos, um milhão de reais investidos ou tem as certificações necessárias para ser considerado um investidor qualificado. Se você é, basta você entrar na sua corretora, assinar um termo mostrando que você é e pronto. Agora você já pode negociar o fundo. Agora vamos para características únicas e que, na minha visão, acaba sendo um ponto negativo para o fundo, não só para o Canip, mas os outros fundos da Akiné também tem isso. Tem o KNCR, tem. O KNHY, que é o High Yield, tem também. O KNRI, que é o de escritórios e galpões, também tem. O que é? Ofertas públicas, ou seja, emissões de cotas, eles não têm direito de preferência. Se você é cotista, você não vai ter direito de preferência em uma oferta pública desses fundos. Inclusive, uma exceção a essa regra é o KNSC, que é o fundo mais novo da Akiné. Ele é um misto, ele é um fundo de papel, mas é um misto entre IPCA, pode ter CDI também, pode ter outros fundos imobiliários, então ele é um pouco mais híbrido nesse setor de papel. Ele não tem essa regra, mas tirando ele, os outros têm. Não tem direito de preferência. Oferta pública, se você for participar, é apenas através do Itaú, ou seja, da corretora do Itaú. Você tem que ser cliente do Itaú. E a parte de distribuição não é como a gente vê em outras ofertas, onde o fundo vai recebendo os pedidos, no final do período ele vai lá e divide para todo mundo da forma que for melhor. No caso dessas ofertas, é por ordem de chegada. Então, quem chegar primeiro, quem pedir primeiro, leva primeiro. Se você chegar tarde e acabou, acabou, você fica sem. Então, nessas ofertas, tem essa ordem de chegada, tem essa urgência um pouco maior para poder participar. Mas, de novo, é investidor qualificado e também quem é correntista do Itaú e participa só pela corretora do Itaú. Essas são as curiosidades sobre o Canipo, espero que vocês tenham curtido. Deixe aí embaixo nos comentários qual o próximo fundo que eu devo analisar. Espero que vocês... Não, já falei isso aí. Dá uma olhada aqui embaixo no link que a gente deixou para vocês e a gente se vê na próxima.